Restaurante Pedra Azul Bifo à casa e bife gratinado. Todos os dias temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão. Pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar. Faça uma visita ao Restaurante Pedra Azul em Fanzeres Gondomar na Rua 25 de Abril com o telefone 22480 0480. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte, em que país podemos visitar Machu Picchu? Será que é na Venezuela? Será que é no Peru? Será que é na Argentina? Ou será que é no Uruguai? Responda, participe e além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no Restaurante Pedra Azul Ou então, uma ressonância quântica magnética na clínica, seja saudável. Participe, conto consigo. A resposta correta é Peru. Machu Picchu, também conhecida como a cidade perdida dos Incas, é uma cidade pré-colombiana que se localiza no topo de uma montanha, a 2.400 metros de altura, no atual Peru. Machu Picchu é considerado o símbolo do Império Inca, sendo também património mundial da Unesco e uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Muito obrigada por terem participado. Conto convosco novamente amanhã para um Quem Sabe Mais. Saiba mais, desafie-se e aprenda sempre mais. Até amanhã! A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes, existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural com a doutora Zezinha Peniche. Ressonância quântica magnética. Nutrição específica. Suplementos alimentares. Hidrodetox. Todo tipo de massagens. Sauna individual. Aromaterapia. Reflexologia. Estimulação capilar. Solário. Manicure. Consultas de psicologia. Workshops. Entre outros serviços. Seja saudável. Na Rua de Gentios. Loja 12. Sobrosa Paredes. Telefone. 916-8825. 5. Aromaterapia. 4. 5. 3.